E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu estou aqui na minha casinha, isso aí gente, que não é tão minha né, porque... Pra quem não viu os vídeos anteriores, nunca vai entender, mas enfim... Agora eu estou dormindo aqui nesse tapete super duro! Ai, é horrível dormir aqui, mas é o que eu tô tendo por enquanto, até eu comprar um sofá... Até eu comprar uma casa nova, porque eu acho que ele não tá aqui, essa casa não é mais minha né? Ai meu anjo, o que eu faço pra conseguir conquistar minha casa de volta? Aqui é o sorveteiro, eu preciso encontrar ele, eu preciso falar com ele e tentar propor algo novo, tipo... Ai eu te trago novos clientes durante, sei lá, uns 10 anos e depois a gente fica tudo certo! Eu acho que seria incrível, mas eu não sei se ele aceitaria né? Ai inclusive, eu tô com muita vontade de tomar sorvete... Ai esse sorvete é muito gostoso! Ai que delícia! Eu podia chamar um rasorzinho aqui, mas é que eu tenho medo de... Do que pode acontecer né? É, vai que o sorveteiro aparece aqui, eu tenho um pouquinho de medo... Deixa eu deixar esse negócio aqui... Ai pronto, bonito, bonito... Só uma beliscadinha pra dizer que eu tomei um sorvetinho... Né meu anjinho? A coisa mais linda... Hoje eu não sei o que eu vou fazer, porque... Eu não posso... Será que é o de casa? Ai meu Deus, meu Deus... Oh não... Pera... Ué... Garota... Garota... É o sorveteiro! Coelha! É o sorveteiro! Coelhinha! Não consigo ver ele daqui... Coelhinha! Ah, tô ouvindo... Cadê você coelhinha? Coisa que ele me viu, eu acho Ué, falaram pra mim que ela ia estar aqui Mentiroso Serve nem pra eu ver as coisas direito Nossa, ainda mais agora Mudei até a roupa pra poder deixar mais assustador ainda Gastei din-din É o raciocín Alô Você falou pra mim que ela tava em casa Ela não tá aqui não, ué Acabei de chegar e ela não tá aqui não E aí, o que que foi Como assim certeza, como que você olhou 5 minutos atrás Eu tô aqui, ela não tá aqui Eu tenho certeza, já olhei tudo Já olhei todos os cômodos É o raciocínio Já olhei a garagem sim, já olhei a parte de cima Eu não sou tonto, eu sei procurar as coisas direito Ah, mas não sabe não Isso eu vou ter que falar que ele não sabe Pera aí, eu ouvi o barulho Ui, corre, corre Não, acho que não é Deixa eu ver aqui fora, pera Ufa Ai, tem esse esconderijo Desce Aí, pronto Não, ela também não tá do lado de fora não Não tá na piscina, nem na parte de Daqui de fora, nem nada Ah, é Ela pode ter sido pra ir no mercadinho Mas eu não sei Que estranho Tá, eu vou esperar ela aqui dentro então Tá bom, tá bom Se você ver alguma votação por fora aí, você me avisa Tchau Ah Vocês vão ver o que eu vou aprontar com esse Razorzinho É Aham Pera aí, deixa eu fingir que eu comprei alguma coisa, né Eu fui comprar a capinha do celular Calma aí, calma aí, calma aí Tô no lado de um pelo Razorzinho Ai, meu fone até caiu Vamos lá Ai Dã, 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 dã Dã, 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 dã Ai Você aqui Oi Beleza E aí Cadê as minhas coisinhas e meu din-din que eu falei pra você me pagar O que? Do que você tá falando? Lembra do combinado Ah, então é, senhor Sorveteiro É o sorveteiro, né É É Sorveteiro do lado, da forma que você quiser Eu gostaria de, talvez, propor uma outra coisa pra você, eu sei lá, né? Talvez assim... Que tipo de coisa? Diz que não tem conversa! Eu quero aquele din-din e acabou! Mas é que eu não tenho todo esse din-din que você quer! E roubou todo o meu material, então sim, você tem que ter din-din! Mas eu não vendi nada, então eu te vou dar tudo aqui! Pior ainda, porque se pelo menos tivesse vendido pra mim, teria me dado dinheiro! Ah, é mesmo! Mas, ah, eu tenho uma outra coisa pra propor pra você e eu acho que você vai gostar! Fala logo, garota! É que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma pessoa que eu posso te apresentar e você levar ela com você! Como assim? Ué, eu não quero mais essa pessoa, tipo, eu não gosto, ele é tudo verde, então... Eu acho melhor você levar ele! Como assim uma pessoa verde? Como assim? Tá, antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre uma outra coisa! O quê? Antes de eu propor isso, que eu acho que você vai querer... Aonde é que você colocou todos os mobílios da minha casa? Você vendeu? Bom, isso é uma coisa que não te interessa! Eu quero meu din-din ou você nunca mais vai ter a sua casinha e muito menos a sua mobília! Nossa, com quem você aprendeu a ser tão grosso assim? Com você, quer dizer, com o... Enfim! Com a vida! Eu vou... Eu vou propor, então, agora! Fala! A minha proposta é... Você some da minha casinha, nunca mais aparece aqui e devolve todas as mobílias que você roubou! E... É que eu não quero mais ele, olha pra ele, ele é todo verde, ele é estranho, ele é chato também, ele rouba toda a comida, mas ele pode... É que eu não posso aí? Mas ele pode te ajudar, é tipo, sem problemas! Ele também gosta de ajudar as pessoas, então eu acho que ele te ajudaria! Mas o meu problema é com você, e ele não é feio, nem ignorante! Mas ele... ele é verde, né? Vamos combinar que assim... Ele não é verde! Hã? Você não tá vendo que o cara é amarelo? Por que você tá tão bravo por causa disso? Por... porque... porque ele não é verde, ele é amarelo, e você tá falando bobeira aí! Ah, tá! Mas assim, ele também poderia te ajudar com muita coisa, inclusive com o pé dele, ele tem um pé gigante! Mas é um pé grande e enorme! Ai! Parou! Talvez se você cortar o pezinho dele, você consegue fazer bastante... Parou! 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 Quer dizer, eu quero dinheiro ou a sua casa é minha! E essa tua voz? É que eu tô meio rouco hoje! Não, mas aí não foi rouco, foi bem fina, na verdade! Tô na puberdade, então! Hã? Tô na puberdade, então! Ah, tá! É velho desse jeito? É assim, na voz, eu não posso afinar, às vezes! Ah, tá bom! Velho desse jeito? Às vezes... às vezes você parece até... Eu tô chamando quem de velho? Eu tô chamando o Razorzinho, que o Razorzinho, ele é muito velho! Nossa, ele é muito velho! Nossa! Ele não é velho, eu não sou velho! Ele não é velho! É o quê, Razorzinho? Eu não sou velho! Olha aqui, por acaso eu sou velho, por acaso você é boba? Você é... você é... Quer dizer, ele não é velho, olha! Você pode parar com isso que eu já percebi, já reparei tudo e você que fez tudo isso comigo! Eu não tinha feito nada! Essa trollagem passou um dos limites! Você tá falando comigo? Você ainda chegou, viu? Eu dormindo no tapete! Ainda... Ainda dá... Não, ainda quer dar uma de falsa! Nossa! Nossa! Aquele sorveteiro não... Não devolveu as suas coisas? Ah! Já caiu na maior trollagem do Razorzinho dos últimos tempos! Isso não teve graça! Você roubou! Você me deixou com medo! Eu... Eu... Eu dormi no tapete! Ah, faz bem as vezes que ele faz bem pras costas ficarem tudo retinhas, né? Não! Eu dormi toda torta no tapete! Ah, tadinha! Tadinha mesmo! Eu vou... Nossa, eu vou muito acabar com você! Certo! Eu tava brincando, hein, coitado! Só uma trollagem! Brincando? Já tem uma semana que eu estou sem minhas mobílias! Tem uma semana que você não vai lá em casa me ver! Não tem não! Tem! O Razorzinho... Isso não importa! O que importa é que você me deixou com muito medo por causa desse sorveteiro! Ah, pera! Tive uma boa ideia! O quê? Você vai ter que me devolver todas as minhas mobílias! Não! E... Vem cá! Vem cá! Eu ainda não terminei de falar! Fala! Você vai devolver todas as minhas mobílias e... E com um pedido de desculpa, Eu vou ficar com todo aquele sorvete que tá dando coisa, tá? Beijo! Tem que devolver pra uma escopagem de emprestado por... Tô esperando... Não, não! Tranca! Coelho, tá? Abra a porta! Não! Ah, é? Não, não, não! Eu tranquei também aqui! Tranquei! Tranquei! Agora esses negócios vão ser meus! E eu quero muito que você traga... Todos os minhas mobílias! Não, não, não! 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 Aqui eu não passo não, né? Aqui eu passo! Oxi! Ô, surquei! Eu só quero te dar um aviso! O quê? Eu quero todas as minhas mobílias de volta, tá bom? E eu não quero que você nunca mais me traga assim, porque isso passou dos limites! Abre aqui pra me pegar de volta o sorvete! Eu tenho que devolver! Não! Abre! Tchau! Beijo! Coelita! Coelita! Ai, ai, ai! Vou dormir nesse meu tapete duro por enquanto! Ô, Coelita! Tava brincando! Abre aqui! Brincando por uma semana! Você me fez sofrer por uma semana! Eu tive pesadelos com esse sorveteiro malvado! Não vai devolver, né? Não! Vai ter volta, então! Não vai ter volta nada! Ai, eu tô cansada disso! Ai, que ódio! Que ódio!